Eles falam que eu nunca abaixo a guarda, mas isso não é verdade, eu sei bem Durante a minha infância eu jamais me questionava Se fala merda, eu te mato, eu não preciso de ninguém Certa vez a minha irmã foi atacada como forma de vingança por lixos que eu derrotei Desde então eu nunca baixei a guarda, pois eu prometi isso pra você Não preciso da explicação de tudo aquilo que eu faço Eu matei ele, pois já sei bem qual seria o resultado Ele ia decretar vingança, e dois soldados eu pro chão Mas nada pode surpreender o hack de observação Não importa o que faça, eu consigo prever Não sei quem vencer, sei o que cada um vai dizer Outra tentativa falha, morre hoje Coloquem-se em seus lugares, perdedores Pro desejo da mama se realizar O Sandy vai morrer antes de se casar Vocês fizeram planos, me digam pra quê? Se o futuro que eu vejo eu vou chover Eu me traí, perdi cada um de vocês É tolice pensar que vou poder fugir Tem que vencer a mama se persistir E pra vencer a mama terá que passar por mim Agora você entende o que acabam de fazer Destrui o fone, a rota de fuga, me diz pra quê? Até admiro essa sua convicção Então essa é a determinação de um capitão O que interlutia diz que lute ou salvo do seu inimigo Eu não tô preso com você, você que tá preso comigo Não sei qual é seu futuro Já chega de enrolação Vou te mostrar porque minha recompensa vale o bilhão Cata, 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 cule O final posso ver No muque de lufi Eu sei que eu vou vencer Ainda só muito abate Vou te mostrar Nunca fui derrotado Nunca fui encostado Minhas costas do chão Eu tenho tanta certeza Que eu te aposto um bilhão Eu admito que você é perigoso Mas não sustivei Não sei quase nem um pouco Tudo que você faz eu faço melhor Mugiwara vai ser daqui pra pior Você é mais fraco, menos ágil Previsível, deprimente Esta lenda que o futuro Está sempre na minha frente Minhas costas nunca encostaram no chão E sabe porquê Esse tipo de desonrar Minha família nunca vai ter Ei, a batalha apenas nossa Deixa minha irmã de fora Escolha só o pé no seu braço Que eu devo arrancar agora Já vi esse ataque Esse também E que tô te vendo no rosto Eu te sei ninguém Se são ideias Então quero que também riam de mim Se vou machucar ele Então também vou me ferir Pois é desonroso Vem-se assim Quando dois homens lutarem Cê não se mete Volto pra briga No fim Cê passou no teste Por mais que seja Mais relógio O meu haki Eu me Ego Usu Pede assim Se eu sou o cara Mais relógio Do que o futuro Que eu vejo Basta eu também Superá-lo Pra me manter em primeiro Isso não é pela mama Isso é por mim Porque eu acho Que eu nunca me diverti Tanto assim Já sem força Ou equilíbrio Eu me mantenho de pé Ainda penso em vencer a mama Como cê tem tanta fé Quer ser o rei dos piratas Saiba-se Eu te espero Você pode ver o futuro O que eu ainda não enxergo Gata, 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 Kuri O final posso ver O meu muque de Luffy Eu sei que eu vou viver Ainda estamos a baixo Vou te mostrar Nunca fui derrotado Nunca foi encostado Minhas costas no chão Não tenho tantas retécias Eu te aposto um bilhão Nunca foi um bilhão Saiga E aí Amém.